Flappy Bird, mas em 3D Certo, o outro dia eu tava zanzando pelo YouTube e me deparei com esse vídeo gringo aqui Onde o cara recriou o primeiro Super Mario na Unity Só que tem um detalhe, ele recriou um jogo 2D em 3D E eu achei a ideia super da hora Não apenas pra parecer divertido fazê-la Mas também porque achei que poderia aprender umas coisas legais com isso Então, resolvi recriar o jogo Flappy Bird, só que em 3D Pra quem é mais jovem e nunca ouviu falar O Flappy Bird foi um jogo de celular que explodiu Literalmente, o jogo se tornou um fenômeno da noite pro dia Sendo baixado mais de 50 milhões de vezes E o mais curioso é que as suas mecânicas são extremamente simples E justamente por isso, achei que ia ser super de boa de recriá-lo Pois é, como eu estava errado A primeira coisa que eu quis fazer foi criar as mecânicas do jogo Que eram Fazer o passarinho pular ao apertar um botão Criar um sistema para spawnar os tubos de maneira aleatória e infinita E também ganhar pontos ao passar entre esses tubos Parecia simples, de boa Então, com essa lista de afazeres, já botei a mão na massa Comecei a criar essas mecânicas utilizando os gráficos mais lindos do mundo Nível Play 5 E depois que eles estavam funcionando certinho Passei para a criação dos gráficos finais do jogo E como as habilidades de modelagem 3D só me permitem criar um cubo Resolvi criar os modelos utilizando um programa gratuito chamado Magica Voxel O que acabou sendo uma ótima escolha Pois como esse programa cria voxels Modelar nele é tipo fazer uma pixel art Só que em 3D Então, fui no Google e peguei uma imagem do passarinho Para usar como referência Depois, importei essa imagem para o Magica Voxel E comecei a desenhar o gráfico em 3D E meu Deus do céu Como eu apanhei desse programa Eu já tinha mexido nele uns anos atrás E até feito umas coisas bonitinhas na época Mas fiquei um tempão sem mexer Então tive que reaprender praticamente tudo que eu já sabia O lado bom disso era que eu não sabia quase nada Então, depois de muito tempo Consegui criar o passarinho Com ele pronto, exportei o arquivo E passei para a Unity E achei que tinha ficado muito top Por isso, já fui logo voltando para o programa E criando o cano E para fazer isso, fiz o mesmo adiante Fui no Google Peguei uma imagem do tubo E usei como referência Nossa mãe! Mesmo já entendendo melhor o que eu estava fazendo Ainda demorei demais para fazer esse modelo Mas tudo bem Depois de terminado Passei para a Unity para ver como ficava Achei que ficou bem legal Porém, logo percebi que tínhamos um problema Eu tinha feito o gráfico do cano Muito pequeno Ou seja, não dava para subir Ou descer um na tela Já que a parte sem gráfico Ficava aparecendo Então, como um bom desenvolvedor Resolvi isso do melhor jeito que podia Com gambiarra! Poderia sim ter refeito o gráfico do cano E deixado o maior Mas eu simplesmente dupliquei um dos canos Ferei de lado E coloquei em cima do outro Resultado, agora o cano estava bem maior Tá, não tão grande assim Mas já dava para o gasto Depois, adicionei colisão nesses canos E comecei a testar o jogo A princípio, o jogo estava bem legal Mas ele estava meio que vazio Meio que sem alma Então, resolvi adicionar um cenário nele E no caso, eu acabei utilizando O cenário do próprio jogo mesmo E depois de programar para deixar infinito O jogo ficou bem mais bonito Opa, opa, opa Intervalo rapidão para falar do patrocinador desse vídeo Que sou eu! Isso mesmo, esse vídeo é tão top Que resolvi patrociná-lo mesmo E no caso, estou aqui para divulgar Os meus cursos de desenvolvimento de jogos na Unity Com estes três cursos Eu ensino a criar um jogo 2D de iniciante Que é ótimo para quem está começando a mexer na Unity Também ensino a criar um jogo top-down shooter Com spawn infinito de zumbis E um jogo FPS retro No estilo de Doom, Duke Nukem E outros jogos FPS da época Os cursos estão disponíveis no site da Udemy E são super acessíveis Custam apenas R$ 54,90 cada Fora que vira e mexe eles ficam em promoção E saem por menos de R$ 25 Tanto é que a partir da data de postagem deste vídeo Esses três cursos meus Sairão por apenas R$ 22,90 a cada um deles A oferta ficará disponível por tempo limitado Os links estão aí na descrição E também no comentário fixado E é isso aí galera Agradeço a paciência de todos vocês E bora voltar para o vídeo E agora Mesmo que já tivéssemos adicionado o cenário E com isso O jogo estivesse bonito e funcionando direitinho Ele ainda não estava exatamente do jeito que eu queria Pois como podemos ver Eu tinha proposto criar uma versão 3D do Flappy Bird E sim Esses gráficos eram 3D Mas a jogabilidade ainda era a mesma da versão 2D Então comecei a dar uma mexida na câmera Para encontrar um ângulo legal Que passasse mais a sensação de profundidade E os resultados foram Nada bons Então voltei para o Magic Avoxel E retrabalhei o modelo do cano Deixando de fato 3D E é claro que também apanhei bastante para fazer isso Mas depois de pronto Passei para a Unity E comecei a realizar alguns testes Mudei a câmera de lugar Deixando atrás o passarinho agora Criei um piso para o jogo Já que anteriormente os canos ficavam literalmente voando no meio do nada E configurei para que os canos viessem para a frente agora Ao invés de virem para o lado E feito isso Achei que estava bem da hora Porque agora sim o jogo estava se transformando Em uma versão 3D do original Só tinha um probleminha O passarinho ainda estava em 2D O certo teria sido refazer também o seu gráfico Assim como refiz o do cano Mas achei que seria bem estranho ficar encarando a poupança do passarinho Então resolvi apenas virar o seu gráfico Fazendo com que ele ficasse nos encarando Admito que o resultado não foi um dos melhores Mas acho que ficou bem melhor do que ficar encarando a poupança do passarinho E depois dei umas ajustadas nos canos E comecei a trabalhar no cenário Quando o jogo estava com a perspectiva 2D O cenário era bem tranquilo de se fazer Bastava adicionar uma imagem no fundo E estava pronto Mas agora isso não funcionava mais Então pensei um pouquinho E surgi com a solução de colocar diversas imagens no cenário Uma seguida da outra Tanto do lado esquerdo Quanto do lado direito Com isso Ele já ficava bem mais legal Aí adicionei uma imagem no fim da tela também E ficou top Agora estava na hora de dar uma caprichada a mais no jogo Então criei uns efeitos sonoros Utilizando uma ferramenta gratuita chamada Shiptone Que é muito boa e extremamente útil Quando se quer criar alguns efeitos sonoros de maneira rápida e prática E com isso Criei um som para o pulo do passarinho Outro para quando marcamos um ponto E por fim Um para quando batemos o cano E depois Programei para que esses sons fossem tocados E voilá Agora o jogo tinha efeitos sonoros Por fim Configurei para que a pontuação fosse mostrar na tela E também criei uma tela de game over Que mostra sua pontuação na partida E o seu high score Ou seja O nosso jogo consegue armazenar o seu recorde Exatamente como o jogo original E só para finalizar Adicionei botões para reiniciar a partida E para sair do jogo E também criei um textinho para aparecer no início E animei ele E tendo feito tudo isso Finalizei o jogo E eu sei galera Que não ficou uma obra de arte Mas consegui me divertir E ainda aprender umas coisas novas E no final das contas É isso que importa quando desenvolvemos um jogo Nos divertir com um processo E abrindo um parênteses aqui galera Eu adoraria disponibilizar o jogo Para vocês poderem baixar E jogar Mas como o jogo utiliza os gráficos Do jogo original E ele é meio que uma cópia dele Eu acho melhor não colocar para download E é isso aí galera Temos aqui Um Flapbird 3D Criado na Unity Espero de coração Que vocês tenham gostado E se divertido com o vídeo O tanto quanto eu me diverti E se gostaram Peçam ver o que deixe um gostei Comentem uma coisa da hora E compartilhem com seus amigos E se tiverem interesse em desenvolver jogos Dá uma conferida dos meus cursos Os links estão aí na descrição E no comentário fixado E era isso Agradeço a companhia de todos vocês E até o próximo vídeo Fui!